Quem passou pelo centro da cidade pela manhã foi surpreendido com a demolição da Catedral São João Bosco. Na área, apenas entulhos estavam sendo retirados do local. E para os jiparanaenses, estarão saudades de um templo de muitas histórias. Para mim foi uma surpresa, porque eu não estava sabendo que ela estava no chão. Eu achei que eu estava em outro lugar, em outro planeta. O que o senhor acha sobre a construção? É uma saudade, mas vai melhorar bastante, vai ficar bom demais. A sensação foi que não tem uma igreja antiga, o nosso patrimônio histórico de Jiparaná. Foi demolido uma noite só, em momentos de minutos. Aí chega e vê de manhã, bate de cara com isso e decepção. Mas bora ver essa melhoria. A demolição aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite. Quem sabia, veio acompanhar. Mas a maioria da população foi pega de surpresa, quando passou hoje pela manhã. Em entrevista coletiva com a imprensa, na manhã de terça-feira, a cúpula diocesana se reuniu para explicar à comunidade católica sobre a demolição do templo e informar os próximos passos adotados pela igreja de Jiparaná. Segundo Dom Bruno, um dos pilares sustentados pela instituição para a demolição da matriz é de que a estrutura havia sido condenada pelos peritos do Ministério Público Federal e de que apresentava sérios riscos de desabamentos. De fato, ontem, quando a PC encostou na parede de lado do presbitério, caiu tudo. Quer dizer que podia, de um momento para o outro, cair em cima de nós e oferecer muito perigo para nós. Então, não é que foi uma decisão unilateral, uma coisa que nós fizemos de nossa cabeça, mas é para proteger também a nossa igreja e as pessoas que vêm realizar lá. De fato, os laudos todos, os peritos, davam que a catedral estava mesmo deteriorada e não compensava nem mais reformar. Em coletiva, os membros da diocese de Jiparaná informaram que a intenção de construir um novo templo da igreja católica vem sendo cogitado desde 2005, quando surgiu o primeiro laudo técnico informando sobre as condições da matriz. Quanto o templo ser considerado um patrimônio histórico, somente em 11 de julho deste ano é que o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, comunicou à diocese, através de laudo, sobre a decisão de que o templo não é considerado patrimônio, por não ter sido a primeira igreja de Jiparaná, e reconheceu que mesmo se a estrutura sofresse uma reforma, o prédio seria modificado. Foi com base nesta decisão do IFAM que a igreja deu início, na noite de segunda-feira, à construção de um novo projeto. Se alterasse a base dele, qualquer modificação que se fizesse, ele modificaria a estrutura e ficaria um valor elevadíssimo. E aqui no Estado não teríamos condições de fazer esse trabalho, porque é um trabalho totalmente técnico e moderno. Conforme o posto fazemos o exploramento, e trabalhamos na edificação, então aderiu a modificação da estrutura, que mudaria a realidade daquilo que o Preserva de Paraná queria, que era o que mais tivesse o patrimônio histórico. A construção da nova catedral vai acontecer paralelo às doações dos fiéis. Não há prazo de conclusão. O prédio está orçado em mais de 4 milhões de reais.